Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, eu ganhei alguns kits aqui, um foi quando eu comprei o meu Onix Midnight e um foi quando eu comprei a minha Trac LIT. E eu pedi mais um pra concessionária, que vai ser pra sorteio pros membros do canal, tá? Bom pessoal, como vocês têm ajudado muito, tem muita gente aí que tem se inscrito no canal e tem alguns que tem clicado no Seja Membro e ajudado virando assinante, eu vou estar dando um desses kits aqui pra um dos assinantes, tá bom? Então nesse vídeo, quem for assinante do canal, que estiver lá registradinho certinho no Seja Membro, coloca assim, eu tenho interesse, tá bom? Então, eu vou estar pegando o nome da pessoa, vou estar colocando num papelzinho e uma pessoa que eu sortear vai estar ganhando um desses kits, tá bom? Pra quem não sabe, é tudo igual, tá? É um kit de churrasco, né? É um garfo, né? E uma faca. Vou até mostrar esse aqui, que esse aqui tá mais fácil de pegar. Deixa eu pegar aqui. Aí. Olha só. Aqui tem um desenho do boi e tem um desenho do que, qual que é a parte da carne, tá? Onde fica no boi. É uma faca em cores de inox, tá? Um garfo de inox, bem afiado. Olha só. Ó, de ótima qualidade. Inclusive, eu vou no churrasco esse final de semana, vou levar um kitzinho desse pra fazer a estreia, tá bom? Então eu vou dar, vou estar dando um desse aqui, ó. Pra quem for membro, assinante do canal, tá bom? Aí, quem tiver interesse, coloca no comentário, tem interesse. Eu vou estar colocando o nome no papelzinho, vou fazer um sorteiozinho ao vivo, tá? E o nome que ganhar, vou estar enviando esse aqui. Importante, pessoal, é que a pessoa seja membro assinante do canal, tá? Eu sei que tem uns inscritos, tudo mais, que sempre estão ajudando, tudo mais. Mas esse aqui eu vou dar um especial, vai ser pra o pessoal que tá assinando o canal, que são os que realmente estão mais contribuindo, tá bom? Então, desde já, eu agradeço. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E, não esquece, coloca no comentário, quem for membro assinante, vou deixar bem claro, tá? Quem for membro assinante, deixa um comentário falando que tem interesse. Eu vou estar pegando o nomezinho, vou colocar no papel, vou fazer um sorteiozinho. E o ganhador, eu vou estar enviando pra casa da pessoa, tá bom? Desde já, agradeço todo mundo. Vou agradecer o pessoal da Uvel, que disponibilizou mais um kit desse. Esse, geralmente esses kits aqui são dados quando você compra um carro novo, tá? Você compra um carro novo, eles te dão um presentinho desse. Esse foi do Onyx Midnight, esse foi da minha Tracker, e esse eu ganhei pra sorteio. Vai ser pra um de vocês, então, tá bom? Então, se você tiver interesse de participar, clica no Seja Membro, ainda dá tempo de você se registrar. Vou ver um prazo aí ainda, vou estar colocando mais detalhes na descrição, tá bom? Leia a descrição certinha, que eu vou estar colocando até a data limite pra pessoa estar comentando e poder estar ganhando, tá bom? Desde já, agradeço. Mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Se tiver interesse de ganhar, clica no Seja Membro, dá uma força pra gente. Eu vou estar trazendo várias coisinhas a mais pra quem for assinante também do canal, tá bom? Desde já, agradeço. Até mais. E aí E aí E aí E aí